E nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que está no encontro de prefeitos e traz pra gente os detalhes dos trabalhos desta terça-feira. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Neste segundo dia, muitos ministros passaram aqui pelo encontro, conversaram com prefeitos e prefeitas de todo o país e algumas discussões foram levantadas, entre elas, participação social e cidadania. Asegurar que todos sejam tratados como cidadãos e que tenham oportunidades. Para isso, os prefeitos contam com programas como o Viver Sem Limite. A iniciativa, que busca garantir educação, saúde e acessibilidade para a pessoa com deficiência, foi apresentada nesta terça-feira para os novos prefeitos. Vai desde a acessibilidade em termos arquitetônicos até a comunicação, a questão das escolas, a acolhida das crianças com deficiência e dos jovens. E os programas são muito voltados aos municípios, dentro do Viver Sem Limite. Desde os ônibus adaptados, as salas de recurso, a central de libras, o atendimento e a participação cidadã também das pessoas com deficiência, né? Porque o Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência precisa estar estruturado também em cada município. A ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres trouxe para o encontro as ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Para Eleonora Menekutti, é fundamental a participação dos gestores municipais. Estamos falando para os prefeitos implantarem a rede de atendimento. Essa rede de atendimento inclui as casas-abrigo, as delegacias, as defensorias públicas, a instalação da Lei Maria da Penha, né? Com as varas familiares e campanhas, né? Campanhas que mudem a mentalidade e que mostrem para a mulher que ela pode denunciar que o Estado hoje a acolhe. A ministra da Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial também enfatizou a importância da parceria com as prefeituras para a implementação de programas como Juventude Viva, que busca reduzir a violência contra o jovem negro. Luísa Bairros acredita que este ano as ações já vão fazer diferença. 2013 não vai ser ainda o ano da virada, mas o ano que nós vamos implementar as ações necessárias para que no médio prazo elas consigam produzir os resultados que são, em última instância, a diminuição da taxa de homicídios entre jovens negros no Brasil. Além de aprenderem sobre as políticas de inclusão social, os novos prefeitos e prefeitas ouviram o quanto é fundamental contar com a participação da sociedade na hora de administrar a cidade. É a cidadania com direitos e deveres exercidos. A participação é o melhor método de gestão para você ter eficiência e eficácia, além do aspecto da democracia que você aprofunda. Não é mais apenas um desejo de um prefeito, é uma exigência que a sociedade hoje nos impõe, graças a Deus, e também ela é fundamental para a transparência. E já tem prefeito planejando como melhorar a qualidade de vida nas cidades. Eu saio daqui com a ideia de que nós temos duas frentes de trabalho. Uma é estimular a sociedade organizada a se aproximar dos governos, e a outra é dar uma atenção especial àquela sociedade que muitas vezes não está organizada, que são as pessoas mais excluídas. vai nos ajudar bastante lá no interior do Ceará, para que a gente possa fazer um trabalho social, de organizar os conselhos comunitários, de fazer com que as políticas públicas realmente atinjam a população mais carente do nosso interior do Ceará.